O mano te convocou, talvez você tá com o popô O mano te convocou, talvez você tá com o popô É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapô Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapô Vapo, vapo do vapô, vai tomar vapo do vapô Vapo, vapo do vapô, vai tomar vapo do vapô O mano te convocou, talvez você tá com o popô